NLPSA 660 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 Purchase your tracks today Então toma bem ricicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Nega então foge, olha em frente e somos nós Vem na estrada então foge Yeah, 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 entre o estilo a Jacques Chant Eu golpei no rap tipo Bruce Lee Vossos pés é pequeno, teu mali Melhor que a Nagui, a brada eu nunca vi Então tomas, tomas, tua corrasta tipo Puma Esse rap é tão encoma, eu dropo tipo alguém que fuma Quando tô no mic é niga alegria Rappers com a mão na cabeça, alergia Preparem as armas que isto é guerra fria Mamma mia, mamma mia, todos já sabiam Quando o trio tá na banda o que é que eles faziam Ouve o verso, niga, ouve bem E a anarquia, niga, tá vibem Isso só lenda, tô nem amado Fight for vox, love, eu tô se bem Dizem ser benção, não vi ninguém O hit em doce, o rapper tá embaixo com o Nen Desse rap, niga, eu sou um deus, meu Nen Olhos brancos, a niga, sente o flow Todos os dias, niga, eu tô no show Eu quero o mano, essa foda e hoe Mandamos clássico, isso é slow Tenho caso quase rap, a ganha seguidores tipo pack Muitos beats, modos tipo, não tenho amor Faço pelo love, niga, pelo troco Muitos sábios, neste baguné, parece o calmo É pico na treta, tipo canguru Recebo o povo, sei sempre que me aprumo Tenho manha com aquelinha, numa panha Pouca perna, tipo que cegonha É pouco time nesse game, o que já fizemos Já merece prêmio, dando check, tipo folha o nome Em cada lançamento multiplico, faz Genio nesse mambo, tipo isso, quando o laço game Fica fixe, quero dólar na minha conta Quase a piso, nunca passo em conta Os cotas da boa agora, me chamam cota Por que o mundo agora, já pega a guita Todo é fixe, tipo verbo comer No medo, bota a quinta, me chamaram Relação com este vídeo, tipo, sou com riso Sou lambido, tipo, são a fita e provisão Agora peixe miúdos Tos niggas é best, niggas somente Niggas como o Vlati, um somente Então toma bem Niggas, niggas, então foge Olha em frente e somos nós Bem na estrada, então foge Então toma bem Niggas, niggas, então foge Olha em frente e somos nós Bem na estrada, então foge Então toma bem Niggas, niggas, então foge Olha em frente e somos nós Bem na estrada, então foge Então toma bem Niggas, niggas, então foge Olha em frente somos nós, bem na estrada entro a foz Ele gingo louco tipo babuló, entrou no rap e game, nigga babulou Isso é trap e rija, game e pipocou, calma young nigga, stop e dá o gol Abana careca, anarquia tá cá, queres fit nigga, tens que falar isso, vai dar mal Então fala ué, vou te dar ok, chugues bate bem, sou fora da lei Não tem entente pra comer a nós, com tantas barras vais pensar que é canhões Eu te mato hoje junto a tua cru, é melhor parar o teu rapper cu Você peste rap e tem um desde a buco, mata-le buco fene ok, rap o pé em peito que é que baila vem Então toma bem, receba de graça, nigga não paga, vai levar também Aqui não, nigga, nunca pôde, onde a nos binga vai levar capote Tento pés, vai ficar sem norte, bem na pia, não estraga, não que? Tento pés, fica sem norte, bem na pia, não se derramenta, não é isso não, né? Tento pés, vai ficar sem norte, bem na pia, não é isso não, né? Obrigado.